Ah, vai dar tudo certo. A desequilibrada da coral vai cometer o crime e esse vai ser o fim da pescadora. Com um pouco de sorte, o Vitor Manuel também vai ganhar uns tirinhos. E assim essa dupla de infelizes vai pagar por tudo que me fez. Agora vou me apressar porque deixei minhas coisas no carro que tá escondido pra ninguém suspeitar de mim. Lembra de mim, minha amiga? O que você tá fazendo aqui? A última vez que soube de você, estava na delegacia e ia parar na cadeia. Isso é verdade, mas fugi que achou. E como estou magra, foi fácil enganar a polícia. E passo a passo eu consegui chegar até aqui. Muito bem, querida Simona. Chegou bem a tempo de presenciar o funeral da Estrela e do Vitor Manuel. Quê? Eles já devem durar a chuteira? Ainda não, mas falta pouco. E eu tô indo. Te desejo toda a sorte do mundo, hein? Como tô indo? Aonde? Eu preciso de ajuda, toda ajuda possível pra me esconder nesse povoado. E você, queridinha linda, querendo ou não, vai ter que me ajudar. Me solta a condenar de idiota. A polícia não vai me pegar por tua culpa. E nem a mim vão prender por sua causa. Querendo ou não, vai me ajudar. Pois não posso, eu tô caindo fora agora. Então me leve com você. Não vou carregar você como se fosse um lastro. Claro que vai. Sabe perfeitamente que a polícia está me procurando. E acha que a mim não? Não, menina, está muito enganada. Se vir pra cá, é porque te conheço e soube que ia encontrar a forma de chegar aqui e fazer a sua vingança. Não ouviu uns tiros agora há pouco? Isso significa que eu já me vinguei e que eu vou embora nesse exato momento. Então, ou me leva com você, ou tanto a coral quanto você. Vamos pro Beleléu. Não me ameaça, não. Olha nossas diferenças. Nós não somos iguais. Claro que não somos iguais. Eu sou melhor que você e se duvida. Olha. Ai! Escolta a sua maldita. Escolta a sua desgraçada. Eu sou muito melhor que você. Ai, meu cabelo, eu sou infeliz. Quieta. Me solta, eu sou morosa. Me deixa. Fala.